Porque as músicas do Zezé e como de outros artistas Estão sempre no modão Eu acho que o cara quando cantou É Amor Que tá no script, olha, acho que a plateia toda pra sua cara Tem que aplaudir, o cara é um talento Eu amo E assim, faz parte da minha história, né? Como eu não vou ouvir? E eu falo, põe aí, põe aí, eles colocam e ó Toca, Zezé Ela deu os embriagos